Muita gente ainda está tentando entender por que o cantor MC Kevin pulou do quinto andar de seu apartamento. Fique por dentro para entender os detalhes. A polícia civil investiga a morte do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin. Ele morreu na noite do último domingo, dia 16, depois de cair do quinto andar. A informação inicial era do 11º andar de um hotel na Orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A informação sobre a morte foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio na noite de ontem. De acordo com as informações preliminares passadas pela polícia militar, MC Kevin teria tentado pular da varanda do quarto para a piscina e teria batido com a cabeça na borda. A esposa do MC Kevin, a advogada Deulane Bezerra, amigos e a equipe da produção que trabalhava com o funkeiro, já prestaram depoimento na madrugada desta segunda-feira, dia 17, na 16ª DP Barra da Tijuca, que invertiga o caso. Alguns já tinham sido ouvidos ainda no hotel. MC Kevin morava em Mogi das Cruzes, em São Paulo, mas estava no Rio porque tinha feito um show em uma boate, em Vila Valqueire, no sábado, dia 15. Ele se casou há duas semanas com Deulane, em uma praia no México. Os dois estavam juntos no último show do cantor. O corpo de Kevin Nascimento Bueno foi levado para o Instituto Médico Legal e deve ser liberado nesta manhã por amigos e parentes para o velório e sepultamento. Pois é, né, gente? Um rapaz tão novo, de 23 anos, acabou fazendo a maior cagada de sua vida. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e, se é assim que Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.